O novo arcebispo de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto, tomou posse hoje pela manhã. As informações com o repórter Eduardo Idaló. Dom Paulo Peixoto é o oitavo bispo e o quarto arcebispo de Uberaba. A cerimônia de posse durou quase duas horas. Dom Roque Opperman deixa o posto depois de 16 anos à frente da arquidiocese. O novo arcebispo nasceu em Imbé, Minas Gerais. Foi ordenado padre em 1979 e há seis anos foi consagrado bispo. Cerca de duas mil pessoas acompanharam a solenidade que teve também a presença de líderes católicos de várias cidades da região e também dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Eduardo Idaló para o MGTV, primeira edição.